Paulão, qual a sua opinião sobre a redução dos preços dos carros novos anunciados pelo governo federal? Uma besteira. Uma medida populista, curto-prasista, porque já disseram que não vai demorar muito tempo. É uma tentativa de melhorar o clima de popularidade do governo, que eu acho que vai ser um tiro no pé violento. Você vai dar todo um trabalho organizar isso daí, porque senão já teria saído medida e por aí vai. Vai dar um delta de valorização. As montadoras já disseram que não se comprometem em aumentar emprego. O Haddad já falou que vai ser de curto prazo. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma safra de talvez 200 mil carros que vão custar mais barato e aí acabou, volta tudo normal. Eu não entendo qual é. Eu acho que é para dar uma pilhada em alguns votos e ponto. Mas na minha cabeça faz zero de sentido. É perder tempo com uma coisa que não tem relevância. Vai ser um boost de popularidade. Vai ser um aumento de popularidade tão ínfimo, tão pequenininho para uma coisa, tão sem sentido. Diga-se de passagem, é mais uma daquelas movimentações hipócritas de pá. Ah, não, meio ambiente, não sei o quê e bababá. Está financiando o carro a combustão, certo? Outra coisa é essa. Ah, mas a gente tem que ajudar o pobre. Meu amigo, quer ajudar o pobre, pega essa grana que você vai dar para a montadora de subsídio fiscal e injeta direto no Bolsa Família. Certo? Para mim não é problema não. Pega o dinheiro todo. Você vai dar o quê? Eu não sei porque todo mundo calcula de tudo quanto é jeito. Quantos bilhões forem, certo? Pega aqueles bilhões e injeta direto no Bolsa Família. Eu prefiro, acho que é mais sagaz, se você está querendo, de fato, cuidar do pobre, dar comida para o cara do que favorecer um carro que talvez chegue abaixo de 60 mil. Certo? Como vemos, não vai atingir as faixas mais pobres da população. 60 mil é 60 mil. É grana. Tem uma galera que não tem o que comer, certo? Você está preocupado em fazer carro abaixo de 60 mil. Não acho que é o foco, mas, novamente, é a dissonância cognitiva do governo violenta. Mas, quer fazer, faz. Acho que é inócuo, não faz qualquer diferença, não tem qualquer relevância. É mais um truquezinho de pão e circo que não faz nenhum sentido. E acho que não vai nem ter o efeito de pão e circo. Acho que vai ser uma besteira que vai acender um fósforo. Acender um fósforo vai queimar aquele fósforo que acabou. Ninguém vai lembrar que o fósforo queimou, certo? Então, acho que é uma besteira. Acho que é uma besteira inócuo, sem sentido. Desesperou e falou alguma coisa, talvez para tirar a pressão do negócio do Ibama ali. Sei lá. Mas, assim, me parece muito mais um movimento de mão, assim, para tentar disfarçar alguma coisa do que efetivamente alguma coisa efetiva. Não tem nenhuma efetividade aqui.